Música No dia 11 de dezembro aconteceu mais uma reunião do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui da UFSC. Nessa reunião foram aprovadas diversas resoluções que influenciam a vida acadêmica da comunidade universitária. E sobre essas resoluções e também sobre o novo calendário acadêmico de 2016, e nós vamos conversar agora com o Jerônimo Tibuchi. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bom. Jerônimo, que é coordenador de planejamento acadêmico da Prograde. Bom, Jerônimo, vamos falar então sobre o novo calendário acadêmico. O que mudou de 2015 para 2016? Quais são as principais questões que os alunos devem ficar atentos para não perder prazos? Alunos, professores, enfim, toda a comunidade acadêmica. Bom, Naquele, o calendário apresenta a mesma construção colaborativa do calendário de 2015. Ou seja, esse calendário acadêmico foi construído em todas as unidades administrativas da administração central da UFSM, envolvendo a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, também a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o Departamento de Controle e Registro Acadêmico, DERCA. Então, envolveu diversos setores da UFSM, foi uma sistemática que nós adotamos desde o ano de 2015, que é produzir essa construção colaborativa. Ele mantém também uma estrutura bem diferenciada dos calendários anteriores, porque ele possui, na realidade, além da indicação da data, ele possui o público-alvo em uma segunda coluna e na terceira coluna a explicação do processo que está sendo desenvolvido. Se são matrículas, se são ofertas, se está relacionado a algum feriado ou alguma outra perspectiva que o calendário tenha que prever. Então, ele se tornou um calendário bem mais auto-explicativo e que possa ter um acesso da comunidade acadêmica mais intenso. E um outro elemento também é o layout. Nós vamos manter o layout colorido, que foi o layout de 2015. Nós vamos manter esse ano com algumas novidades, com mais fotos, enfim, com uma estrutura mais interativa. E também os mini-calendários no final de cada semestre. Então, quando a gente acaba o primeiro semestre, é um mini-calendário que serve muito tanto para o docente como para o docente localizar os dias que são letivos ou não letivos e os feriados, no final de cada semestre e no final do calendário também. Bem, outra perspectiva de novidade nesse calendário é que, como nós estamos lidando com uma realidade multicamp, nós também estamos prevendo, então, todos os feriados possíveis são previstos nos camp da UFSM. Então, nós temos aí a previsão dos feriados em Frederico Westphalen, dos feriados em Silveira Martins, em Palmeira das Missões, em Caxeira do Sul e em Santa Maria. E, basicamente, existem dois feriados em cada cidade. Então, o feriado do município mesmo, da emancipação, e o feriado santo específico da cidade, que é previsto. Então, esse calendário, ele conseguiu, de certa forma, abarcar todos esses feriados. Aonde foi possível emendar esses feriados, por exemplo, o feriado cai na terça-feira, então, a segunda-feira passa a ser dia não letivo e suspensão das atividades administrativas, respeitado aquilo que a legislação prevê, que são 100 dias letivos em cada semestre, 200 dias letivos no total durante o ano, e também o número de semanas. Nós nunca baixamos de 16 semanas em cada dia da semana. Então, são 16 segunda-feiras no primeiro semestre, 17 ou 18 no segundo semestre. Então, a gente manteve sempre isso para que tenha uma folga, uma possibilidade que o docente ou o docente tenha de jogar, se tiver algum compromisso e não conseguir ministrar a aula naquele dia da semana. A gente teve agora, em 2015, também uma mudança no tempo, no tempo, duração, aula também. Não sei se a gente pode falar sobre isso também. Isso também é um calendário. Isso, principalmente para os cursos noturnos. Isso a gente está... foi a resolução 20, de 2015, que, de certa forma, ela alterou, então, esse período das aulas nos cursos noturnos, porque é uma exigência realmente do MEC, que a gente está trabalhando com hora-aula, né, desculpa, com hora-relógio, né. Então, ao invés de iniciar, por exemplo, às 19h10, se inicia às 19h e a hora, se termina às 23h. Claro que a LDB prevê, realmente, um intervalo de 10 minutos a cada hora, né. Então, aí, realmente, o docente, a administração, a coordenação vai jogar com esse intervalo, né. Mas a gente considera, então, a hora-aula. Isso, para fins de avaliação do MEC, das avaliações do curso, foi extremamente necessário. E se fez essas alterações no horário noturno dos cursos. Não impacta no calendário, mas foi uma alteração importante para que ficasse regulamentado, principalmente, o horário relativo aos cursos noturnos, né. Os cursos diurnos não alteraram a sua questão em termos de horário. Certo. Bom, nós temos aí, também, no ano que vem, a entrada de novos acadêmicos pelo SISU. O calendário também já prevê essas datas? O calendário acadêmico, na realidade, ele não menciona as datas do SISU, porque as datas do SISU são sempre propostas através de edital do MEC, né. Então, o que acontece? O aluno faz a prova, como aconteceu nesse ano de 2015, fez a prova em outubro, né, se inscreveu em termos de abril de 2015, realizou a prova do Enem em outubro. Nós estamos agora na fase do preenchimento do termo de adesão. Então, a UFSM, agora, com 80% das vagas, ou seja, praticamente todos os cursos, com exceção de música e dança bacharelado, que tem procedimento específico, né, mas praticamente todos os cursos da UFSM estão incorporados dentro da estrutura do SISU, a gente abre o termo de adesão. Então, agora, até segunda semana de dezembro, o termo de adesão já está consolidado. E sendo consolidado o termo de adesão à publicação das notas do Enem na primeira semana de janeiro. Após essa publicação, o que acontece? O SISU-MEC publica o calendário, né, então, abrindo o período de inscrição para os acadêmicos. Portanto, o UFSM vai fazer uma reportagem, provavelmente, sobre isso, explicando quais são os cursos que vão ser ofertados no primeiro semestre pelo SISU 1, 2016, quais são os cursos que vão ser ofertados pelo SISU 2, 2016, com ampla divulgação. E justamente é esse processo que a gente precisa ficar atento ao edital do Ministério da Educação. Só que, como não há uma previsão exata, né, de quando saem as notas do Enem, a gente não insere no calendário, mas já calcula em relação aos anos anteriores, para começar realmente com folga, né, para conseguir realizar todas as chamadas do SISU antes do início das aulas, né. Isso é um comprometimento que a gente assumiu em 2015, já realizou esse comprometimento, né, não houveram chamadas antes do início das aulas, então nós vamos manter esse comprometimento. Mas não há necessidade de previsão no calendário, até porque o calendário, nós dependemos do Ministério da Educação, então ele sempre publica muito, muito próximo, né, esse calendário do SISU, que é uma dinâmica muito mais ágil, e não é necessário que a gente prever no calendário acadêmico. Certo, bom. Também teve resoluções aprovadas nesse dia, né, e resoluções que também interferem na questão do benefício socioeconômico, por exemplo, que tem uma definição nova lá no calendário acadêmico também. Então vamos falar um pouquinho sobre as resoluções, né, essa primeira delas em relação ao benefício socioeconômico. Eu posso falar das resoluções que partiram da Pró-Reitoria de Graduação, da UFSM. Essas resoluções, na realidade, elas foram desenhadas, né, algumas delas foram desenhadas junto ao Fórum de Coordenadores, quem preside é a professora Marta, Pró-Reitora de Graduação. Então participam também o professor Maiago, Pró-Reitora de Junto e Coordenador da Cade, Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, e eu, Coordenador da Copa, Coordenadoria de Planejamento Acadêmico, coordenadores de cursos e secretários escolhidos dentro dos conselhos das direções de centro, representantes do DERCA e do CPD, que é um órgão nosso de consulta e de elaboração. Nós tivemos duas grandes novidades, né, de resoluções aprovadas. Nós substituímos a antiga Resolução 05, né, que tratava do Regime Especial da Avaliação, agora vai receber outro nome, né, com algumas modificações nessa nova Resolução do Regime Especial da Avaliação, incorporando os cursos de educação à distância, de uma forma mais efetiva e considerando as suas peculiaridades, e também fazendo com que o trabalho do Regime Especial da Avaliação, desenvolvido pelo docente, seja incorporado justamente nos encargos didáticos do docente. Então, essas são as duas grandes novidades da Resolução 005. E outra, uma terceira novidade, que é justamente a possibilidade de que os alunos tendem a se inscreverem nas disciplinas do Regime Especial da Avaliação online, via web, no mesmo período onde as matrículas estão abertas no início de cada semestre. Outra resolução aprovada, também muito importante, adaptando as modificações da Lei de Diretrizes e Bases, que é justamente a resolução do apoio pedagógico e cancelamento de vínculo. Antes, nós tínhamos uma resolução que fazia somente o cancelamento de vínculo, então era o período do curso, mais a metade do curso, o aluno seria iniciado um processo para desvincular o aluno e desmatriculá-lo, antigamente retratado como jubilamento. A LDB não prevê esse dispositivo, mas, na realidade, as decisões judiciais se dividem a esse respeito. Então, nós temos instituições que praticam o cancelamento de vínculo, instituições que não praticam, e nós optamos por um meio termo que é justamente possibilitar o apoio pedagógico. Então, esse aluno, por exemplo, um curso de cinco anos, se ele não, no tempo previsto, cinco anos mais metade, ou seja, sete anos e meio, ele não conseguiu concluir o curso, na realidade, ele vai ser repassado para um setor específico, que também é a novidade da reunião do CEP do dia 11, foi criada a Coordenadoria de Ações Educacionais, e esse setor específico vai conduzir, esse aluno, a Prograde, vai encaminhar para esse setor e vai conduzir esse aluno a um apoio pedagógico. Então, ele vai ter um plano de acompanhamento pedagógico de dois anos, e até dois anos, é bom frisar. E se ele não conseguir concluir o curso nesse período, aí sim vai ser procedido o cancelamento de vínculo, com tudo capitaneado pelas decisões do colegiado de curso. O colegiado de curso vai decidir acerca do cancelamento de vínculo e uma comissão especial para acompanhar esse processo, mais ou menos no termo da resolução anterior. Então, também foi revogada a resolução anterior do cancelamento de vínculo e foi criada a nova resolução de apoio pedagógico e cancelamento de vínculo. Acho que, de novidade, além disso, uma resolução que tratava da revalidação de diploma. A nossa resolução tinha um problema de muitos processos represados em face de que uma das exigências no anexo da resolução de revalidação de diploma de estrangeiro era a exigência de carteira permanente de estrangeiro. Nenhuma universidade do Brasil tomava esse procedimento, nós resolvemos, então, excluir esse procedimento de carteira permanente e trabalharmos com a carteira provisória, a carteira temporária de estrangeiro, que justamente esse estrangeiro que está aqui querendo revalidar o diploma é porque ele quer permanecer, então, não precisa exigir dele já a carteira de permanente. Então, essa foi uma alteração só no anexo dessa resolução. Em relação ao benefício socioeconômico, foi uma resolução proposta pela PRAE, mas que, de certa forma, passou pela PROGRADE em relação também, em relação aos estrangeiros, porque nós não previmos benefício socioeconômico para o estrangeiro e nós resolvemos modificar isso porque também feriria o artigo 5º da Constituição, essa questão de que todos são iguais perante a lei e também a perspectiva de que o estrangeiro goza dos mesmos direitos. Então, o estrangeiro que ingresse na UFSM também poderá perfazer se conseguir cumprir os requisitos e não for contemplado por nenhuma outra bolsa de programa específico, como PEC-G ou Promissais. Esse estrangeiro poderá, então, ter acesso ao benefício econômico. E mais outras duas resoluções que foram aprovadas. Essas não tiveram passagem na PROGRADE, que foi justamente a resolução do Magistério Superior, que envolve o Magistério Superior, o Ensino Superior e o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Todas as estruturas têm o cargo horário de professor, regime de dedicação exclusiva ou de 40 horas. Enfim, toda a estrutura do Magistério Superior em relação à carreira docente. E também a resolução que regula, a nova resolução que vai regular os concursos públicos para docentes no Ensino Superior. Então, foi um CEP bastante movimentado, com aprovação de diversas resoluções, mas de suma importância para a vida acadêmica dentro da UFSM. Ok, Jerônimo. Bom, e o calendário, ele já está disponível? O pessoal já pode acessar? Tem uma prévia? Como é que vai ser esse processo? O calendário, ele está com uma versão prévia, que é a versão sem o layout, né? Ou seja, ela não é uma versão colorida, com as divisões por cor, né? Então, a gente tem determinada cor matrícula, determinada cor oferta, determinada cor feriados, né? A gente não está com essa versão, é só uma versão prévia, né? Que é a versão aprovada no CEP. Essa versão tem uma previsão de dia 28 a 30, ou seja, antes da virada do ano, ela já ser publicada definitivamente no site. A versão com layout e também com os mini calendários, que nós comentamos antes, no final de cada semestre e no final do calendário. E, claro, para as pessoas já terem acesso, né? E poderem se programar, a gente publicou a versão prévia, mas no máximo até o dia 30 de dezembro estamos publicando a versão definitiva com o novo layout. Estamos com alguns projetos, estudos, em contato com alguns professores também, de criar um aplicativo. do calendário, para que o calendário possa ser baixado para smartphone. Também para quem tem interesse, então, de ter as principais datas do calendário, baixadas dentro do seu smartphone através de um software, de um programa. Ok, então. Obrigada, Jerônimo. Então é isso. Fique atento aí aos prazos do calendário acadêmico 2016. Já foi feito aí com visual remodelado, atraente, para que você realmente possa consultá-lo, guardar, memorizar as datas importantes aí para a sua vida funcional e acadêmica. Então é isso. Obrigada, Jerônimo. Obrigado. 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 Obrigado.